O registro foi no lago do recanto da pedreira em Pato Branco, que está sendo utilizado para o lazer da população. Depois da revitalização, o lugar permite o lazer com a família e amigos, e alguns arriscam até pegar uns peixinhos no lago. Mas, por ser profundo e com leito irregular, a utilização para nadar é proibida. A retirada das pedras, quando a pedreira ainda funcionava, deixou buracos enormes no leito do lago, que, por isso, ficou muito perigoso, saindo de pequenas profundidades para buracos de até 5 metros ou mais. Dois jovens, na tarde deste sábado, arriscaram entrar nas suas águas e, não fosse por populares no local, teriam morrido afogados. A testemunha Juliano Varendorf, que estava no local com a família, ouviu os gritos de socorro dos dois jovens. E, como sabe, nadar entrou na água e conseguiu salvar os dois. Eu estava aqui com a minha família, tirando o lazer, e daí os peazinhos começaram a gritar, e daí o que estava se afogando começou a gritar por socorro, e daí eu fiz minha obrigação, sem nadar, tudo, daí peguei e fui correndo aqui, me joguei lá na água, e retirei o peado. Ele estava em dois, se afogando lá, daí ele se agarrou no pescoço do outro lá, e daí eu peguei no que estava se afogando, que estava pior, e daí consegui tirar ele da água. E daí ele não sabia nadar, ele entrou ali sem saber nadar, e daí eu consegui tirar ele da água. E como que ele estava? Socorrido pelo Samui, como que foi? Estava bem mal, levaram bem mal ele lá. Eu tirei ele lá, demorei bastante para chegar lá. Eles chegaram fazendo um fervo, gritando ali, e daí eu pensei que era tudo mentira. E daí quando eu vi era verdade, daí eu peguei, me joguei lá na água, lá tirei ele. Se não fosse você, ele tinha morrido ali. É, se nós não estivesse aqui, acho que eu não tinha sobrevivido. Obrigado. Obrigado.